Bom gente, vamos ao início, a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer mais uma sessão para vocês referente à playlist de título Compreendendo o Gozo na Psicanálise. Essa sessão aqui trata-se da parte 5, tratando-se dessa temática, né? Tratando-se da compreensão do Gozo na Psicanálise. Quem começou a assistir a partir daqui, eu sugiro que você entre nessa playlist te assista desde a parte 1, visto que as gravações obedecem uma ordem lógica de entendimento. Então se você começa a assistir a partir desse vídeo aqui, você tende a ficar voando no assunto e tende a não entender de forma abrangente, tá bom? Então o que é que acontece? Na parte 4, vimos que segundo Freud, há uma força demoníaca, né? Que vai além do princípio do prazer. E aí o que é que acontece? Frente a essa descoberta, Freud, ele se dá conta, a partir das suas observações, né? Ele se dá conta de um dualismo pulsional. Então a polaridade, pulsão de vida e pulsão de morte, né? Vem aí a constituir, a aparelhar essa força demoníaca que Freud observa, que Freud percebe, que se sobrepõe ao princípio do prazer. Então primeiramente, o que é que é pulsão? A pulsão designa, em psicanálise, um impulso energético, né? Um impulso energético interno que direciona o comportamento do sujeito. E aí o comportamento que é gerado pelas pulsões, diferencia-se daqueles comportamentos que são gerados por decisões, né? Os comportamentos gerados pelas pulsões são aqueles comportamentos gerados por forças internas, por forças inconscientes, e são forças que estão aí à parte, que estão aí alheias ao processo decisional. Então a pulsão é o instinto desnaturalizado, certo? O que é que são os instintos, né? O instinto são pressões que dirigem o organismo para fins particulares. Então instinto é necessidade, instinto é algo que é inerente, é de ordem fisiológica. Se eu estou com fome, para saciar a minha fome, o meu instinto de sobrevivência me leva até a comida, né? Afim de saciar essa fome. Então esse instinto é uma pressão que dirige o organismo para um fim particular. Já a pulsão é um processo dinâmico, né? Que como eu falei, consiste aí numa pressão, numa força que dirige o organismo a uma direção que diferentemente do instinto não tem um fim particular, né? Justamente porque é um processo dinâmico, né? Então a pulsão de vida consiste aí numa autoconservação, tá? A pulsão de morte consiste numa destruição, num aniquilamento de toda configuração. Então tipo, a pulsão de vida refere-se a uma força que tende a construir. E a pulsão de morte refere-se a uma força que tende a destruir, né? Então essas forças, elas podem ser boas ou ruins dependendo do direcionamento que tu vai dar a elas, né? Tu construiu a tua vida, né? Tu configurou a tua vida, tendo aí como pilar um bom emprego. Tu tem a tua família organizadinha. Tu tem toda uma rotina e de repente isso começa a ficar tedioso pra tu. E enfim, tu se sente entediado e tu quer coisas novas para a tua vida. Então essa força que grita, que berra no teu cerne pelo novo é a pulsão de morte. Então a pulsão de morte está gritando para destruir o que foi construído e assim direcionar a tua vida para o novo. Mas daí tu escolhe se tu vai usar essa força a teu favor ou não. Tu pode querer experimentar coisas novas e pode recorrer a coisas que não vai ser bom pra tu, né? Tipo, tu cansou do teu casamento porque o teu casamento caiu na rotina. Então tu escolhe, ou tu usa a pulsão de morte para refazer teu casamento, recomeçar de um jeito diferente, dar um novo sentido ao teu casamento, ou tu usa a pulsão de morte para procurar outra mulher, destruir o teu casamento, destruir a tua família. Então a pulsão de morte, muito embora ela designe destruição, mas ela pode ser aí uma pulsão criativa, uma destruição criativa, destruir aquilo que caiu na rotina para refazer, para dar um novo sentido, para recomeçar, né? Então essa polaridade, esse dualismo, pulsão de vida versus pulsão de morte, permite a Freud dar novas respostas às questões clínicas e encontrar novos fundamentos, né? Para a teoria psicanalítica. Então a pulsão de morte tenderia aí para a completa redução das tensões, né? É algo que vai além do princípio do prazer. A repetição da qual eu tanto falei nos vídeos anteriores, é o que coloca em ato a pulsão de morte, né? Que passa aí a exigir uma satisfação. Então esses fenômenos que são aí repetitivos, geram algum tipo de satisfação na dor, né? Esses fenômenos de forma específica, esses fenômenos repetitivos, os quais eu citei em vídeos anteriores, né? Isso aí é um obstáculo ao princípio do prazer, porque ao invés de gerar uma satisfação no prazer, gera uma satisfação na dor, e aí coloca em ação a pulsão de morte, né? Então há na elaboração da pulsão de morte, uma abordagem do gozo, que Freud não conceitua, mas o campo é demarcado, né? Uma fronteira é traçada, e coloca aí esse gozo no mais além do princípio do prazer. E isso vai servir de ponto inicial para Lacan construir posteriormente o conceito de gozo como sendo aí um conceito central da sua obra, tá? Bom, gente, então aqui eu só dei uma pincelada na pulsão de morte, pulsão de vida, porque não é um assunto propício para se tratar de forma meticulosa, porque o nosso intuito aqui é compreender o gozo. Então o que eu falei para vocês com relação à pulsão de vida e à pulsão de morte foi o necessário para se ter uma compreensão do gozo na psicanálise, tá? Então eu vou me ater aqui, mas a gente continua, certo? Eu só estou aí demarcando, fazendo alguns relatos das obras freudianas para que assim a gente possa chegar à conclusão da formulação que Lacan fez no que diz respeito ao gozo enquanto conceito, enquanto sendo aí um conceito central em sua obra, tá bom? Então, gente, é isso. Muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação. Tchau. Tchau. Tchau.